Lá atrás eu escolhi química, eu poderia ter começado com a área de TI, depois eu fiz o mestrado na área de agronomia, poderia ter feito em outra área. O grande foi essa ponte para eu conseguir em pouco tempo já ter esse retorno de sim, foi uma boa escolha, mas ela foi essa ponte para minha nova versão. Então a minha infância, até engraçado falar isso, eu nasci em Planaltina, Goiás, porque é engraçado, cesariana era mais barato, então realmente eu fui lá, só nasci e aí eu vim para Brasília. E meus pais são, minha mãe é de Fortaleza, lá do Ceará, e meu pai é natural de Brasília, mas a minha avó paterna é do Piauí, então a minha essência é nordestina. Eu era muita espoleta, tipo, de quebrar a parede, de quebrar braço, corria muito, né? Só que eu não era uma aluna exemplar. Ao ponto do preconceito de professor virar para mim e falar assim, não vai sair no ensino médio. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor Vitor Guerra. A forma de você ministrar a aula, a didática, ela faz toda a diferença na vida do aluno, né? Então, não é que, tipo, antigamente a gente era dos anos 90, não, você não entende se ia ser burro, não era isso, era muito mais uma forma de aprendizado, né? Então a gente foi crescendo, aprendendo a como estudar, quais são as metodologias que são mais adequadas e... Tanto que a minha graduação foi em Química e foi uma surpresa na família, tipo, você vai fazer Química? Porque Química era a segunda pior nota do meu boletim, né? Só perdia para a Matemática. Fiz assim, cara, mas vamos aprender com quem sabe. Fiz também o PIBID, que é um projeto do governo para incentivar o desenvolvimento do aluno para ser professor. E aí, nisso, eu fiz dois anos de estágio em Samambaia. Então foi muito legal essa troca com os alunos, tanto que eu sou apaixonada por sala de aula. E aí a gente teve aquela frustração, porque aconteceu pandemia e os cortes com bolsa, com investimento ao ensino e pesquisa, deu aquela frustrada em relação ao estudo. E isso foi um dos motivos que me incentivou a ir para a área da tecnologia. Mexer com o TI era muito difícil, cara. Você ter que formatar computador e era sempre aquela disputa. Então, anos depois do mestrado, que eu fui tendo um pouco mais, acho que não só de conhecimento, mas a evolução mesmo da tecnologia, que fez eu pegar gosto. Aí eu comecei fazendo o bootcamp, que é como se fosse um estudo mais focado, ele teve duração de um ano. E nele eu tive esse contato mais a fundo com a área de programação e eu me apaixonei. A propaganda de venda do bootcamp, e isso realmente na época, como da pandemia todo mundo foi obrigado a ficar recluso e se inserir no meio digital, a demanda estava muito maior em relação ao profissional. Então, cara, você sabe o básico, vem para cá, a gente contrata. E a proposta do bootcamp era essa, tipo, não, você fez com a gente, você não vai precisar de graduação, basta só você saber isso aqui e você vai conseguir. Mandava currículo e não ia, e eu fui um tempo nessa transição entre sair da área da química para ir para a TI, eu cheguei a estudar para concurso, carreiras policiais para tentar ser perita, né, criminal. Nesse meio termo eu conheci o GRAM, que aí eu vi a questão da facilidade do estudo, a qualidade dos materiais, retorno fácil em relação a você ter um problema, a resolução e a qualidade não só dos materiais também, mas dos professores. E principalmente a praticidade, eu não preciso esperar muito tempo entre as trocas e semestres. Então, assim, eu estou fazendo, tem um ano que eu estou matriculada na GRAM Faculdade e eu estou no terceiro semestre. Então, se eu estivesse no ensino regular, eu estaria ainda no segundo. E isso foi um diferencial, porque para eu conseguir o estágio, eu precisaria estar no segundo semestre. Então, o que eu fiz? Eu corri com as minhas disciplinas, concluí e aí faltava um período de um mês para poder migrar. E aí eles me aceitaram, porque eu já estaria no segundo semestre, né. Coisas que eu não conseguia fazer em uma faculdade presencial, por exemplo. E aí o estágio foi o que me ajudou até essa reviravolta ainda, né. Eu estava num quadro depressivo, depois eu consegui o estágio, ele foi a força que eu precisava para aumentar a minha autoestima. E aí larguei a medicação e eu tive uma qualidade de vida melhor, né. Eu cheguei a mandar mensagem para o meu supervisor de estágio perguntando que ramo eu poderia ir, né. Ele me deu super apoio para fazer uma pós na área de segurança cibernética. Tanto que eu pensei em fazer uma segunda graduação. Ou migrar de análise e desenvolvimento de sistemas para ciência da computação. Então, ele falou que não precisava, bastava uma pós. Inclusive, esse supervisor de estágio, ele tem exatamente essa pós de segurança no GRAM. Então, para os próximos passos é fazer uma pós na área de segurança da informação. E eu estou estudando agora, tentando me aprofundar mais na linguagem de Java, que é uma linguagem, ela é mais robusta, né, mais densa, mas em questão de oportunidade na área de profissional. Acho que ela vai me abrir mais oportunidades. E o inglês, né, dar uma reforçada no inglês e seguir estudando. É uma área que a gente não para. Por isso que eu falei assim, o GRAM está sendo bem uma ponte mesmo, né, para abrir novas oportunidades no mercado de trabalho. Meu nome é Ellen Neves, tenho 33 anos, faço análise de desenvolvimento de sistemas na GRAM Faculdade. Eu sou GRAM e todo mundo pode.